Em Romanos 4, o apóstolo Paulo argumenta basicamente o seguinte Abraão alcançou a justiça pela fé antes de ser circuncidado E não apenas isso, ele e sua descendência receberam a promessa pela fé Desta maneira, Abraão é o pai de todos os que creem Com base na experiência de Abraão, o apóstolo Paulo ensina Que a justiça é imputada mediante a fé A palavra imputada é importante na teologia paulina E neste capítulo aparece pelo menos oito vezes Significando colocar na conta, passar para a conta Neste caso, a fé foi colocada por Deus em nossa conta particular A justiça foi colocada por Deus em nossa conta particular Para fortalecer seu argumento, Paulo toma dois grandes exemplos Abraão e Davi Abraão era o mais ilustre dos patriarcas Enquanto que Davi era o mais ilustre dos reis Em sua ideia de que a justiça é alcançada pela fé E não pelas obras, Paulo fala da circuncisão Devemos lembrar que a circuncisão tem duas funções básicas Número um, aponta para o pacto que Deus fez com Abraão E dois, indica que Abraão é propriedade de Deus Na mente da audiência de Paulo Deve ter sido muito forte a ideia de que Abraão fora justificado pela fé Porque na cabeça deles, Abraão havia sido justificado por obras Você e eu podemos também ser alcançados pela graça e a justiça de Cristo Basta crer naquele que morreu por nossos pecados E ressuscitou para nos justificar definitivamente e gratuitamente Que o Senhor abençoe você no dia de hoje Você e a sua família também E assim, o Senhor abençoe você no dia